Nós voltamos aqui na nossa série ufológica dentro do canal Fato Notícias, gravado aqui diretamente do YouTube Space na cidade de São Paulo, onde nós estamos fazendo vários vídeos com o fólogo Paulo Aníbal, que vocês podem acompanhar inclusive aqui na descrição os outros vídeos que já foram feitos. Porém, neste vídeo especial, o tema é o que querem os extraterrestres? Paulo, muito legal de novo você estar participando aqui com a gente aqui. Afinal de contas, essas diversas raças que muitas pessoas já atestam terem visto ou terem sido abduzidas por elas, ou mesmo os óvnis que vocês pesquisam aí pelo campo, pelas tradicionais pesquisas de campo, o que você acredita que realmente eles estão querendo aqui conosco, Paulo? Antes de mais nada, obrigado pela entrada nossa no computador de vocês. Celular, tablet, Smart TV, o que for. É uma grande honra estar aqui participando com vocês mesmos, aqui do canal. A primeira questão que eu faço, eu ouvi de humilitar isso, a gente não sabe o que eles querem. Tem três perguntas básicas que a gente não sabe responder. Efetivamente, o que querem, de onde vêm e qual a intenção exata conosco no futuro próximo. Nós não sabemos. Então, infelizmente, nós não temos como responder essas perguntas com destreza. Pelo relato de atuação deles, a gente tem ideia, mais ou menos, qual o objetivo de alguma das atuações deles. Quando eles abduzem uma pessoa, o interesse é naquela pessoa, logicamente. Se eles ficam, vão à nave deles, vão dentro do mar de uma certa região, o interesse está naquela região. Então, se eles pousam num terreno, por algum motivo, aquele terreno tem algum interesse para eles. Até trouxe, do último caso que ocorreu na grande São Paulo, só que aqui, região da Serra da Cantareira, de um caso, de um pouso, de um objeto luminoso, em cima de um terreno, num sítio, na Serra da Cantareira, no sentido Mariporã, em São Paulo. E ele deixou duas macas queimadas no terreno. Quando a gente esteve lá, eu e o Marco Léo, estivemos lá a primeira vez, isso já faz cinco anos, já. Então, eu peguei uma amostra aqui, nós que vimos que essa amostra tinha um comportamento completamente anormal, por estar totalmente estéreo, aí que a gente veio, posteriormente, alguns dias depois, voltou no local e eu peguei essa marca inteira, dessa sapata inteira. Foi a nossa só, porque no dia seguinte, deu aquela chuva de verão, e o lamaçal se estendeu e acabou com outra marca que ficou. Então, isso é para dizer, o que eles queriam nesse terreno? Não sei. Porque já levei isso para um geólogo. Esse material aqui não tem nada de mais, a não ser que esse material totalmente desidratado, e houve uma queimada, e que, segundo ele, a temperatura atingiu 100 graus, mais de 100 graus aqui. Queimou toda essa parte, ficou toda essa parte que está circular. Agora, por que isso aconteceu? Não sei. Pode ser uma consequência, sei lá, do pouso, da energia emitida para essa nave? Não sei. Se a gente está fazendo prospecção através disso? Não sei, porque as três testemunhas que viram esse objeto, no entorno anterior, ficaram relativamente assustadas, não queriam se aproximar. Tinham todas as chances para ficar perto desse objeto, porque era um tipo, uma fazenda, na área de trás da fazenda, tinha a grama, tudo, e eu disse que preferia ficar na janela, olhando, e ninguém teve o coragem de se aproximar. Chegaram a ter o contato visual. Ficaram a 10 metros, a muito pouca distância, mas ninguém quis abrir a porta para se aproximar. Eu também acho que eu não aconselharia ninguém fazer. Mas chegaram a ter a descrição do objeto? Sim, era esférico, a luz amarelada e fortemente esbranquizada também. Isso na região de? No alto da cidade da Cantareira, sentido Mairiporã. Numa chácara. À noite. À noite, foi no dia 5 de março, há 5 anos atrás. Já que o tema é esse, o que querem os esses terrestres... Não sabemos por que eles vão atuar numa planta. Não sei, curiosidade. A gente não sabe o que eles querem. Então, talvez, o interesse deles, como nós falamos aqui, inclusive, já nos vídeos da série sobre abdução, os interesses deles possam estar muito além do próprio ser humano, e se no planeta... Sim, acho que o interesse deles é diverso. Tem interesse científico, genético, tem interesse, acho que, minerológico, geológico, tem interesse na ecologia, e tem interesse em áreas endêmicas, de espécies endêmicas nossas, eu acho. Tem interesse, talvez, no nosso jeito de viver... Minerais, né, como nós falamos um pouco. No nosso jeito de tentar, da forma que a gente leva a ver no planeta, eu acho que deve ter esse texto. No entanto, há relatos que indicam que estão entre nós, disfarçados, talvez... Que alguns vivem entre nós. É, num corpo humano, com a tecnologia que eles têm, pode fazer um tipo, um clone humano, com um ET dentro, né? Tipo um avatar, né? Sim, já foi sobre express. Eu vi... Então, pode ter diversos objetivos, mas o interesse principal, não sabemos. Eu não acho que seja invasão. Porque se eles quisessem invadir, eles teriam feito antes mesmo da humanidade ter a bomba atômica. Que já a gente tem relatos de décadas e décadas atrás. E até mesmo relato que está no tempo bíblico. Não sei se eu posso falar aqui. Claro. Existe a parte do capítulo de Ezequiel na Bíblia, que lembra muito o relato do livro de Enoque. E o livro de Enoque também lembra muito procedimentos relacionados com a abdução. Sim. Lembra muito mesmo. Até um desses personagens também sumiu no céu. Então, não sei se desde aquela época, sei lá, que eu posso estipular, nós temos relatos ufológicos. Tem também toda aquela pesquisa em torno daquele autor do décimo segundo planeta, Zacarias Sitchin, que vem da época dos Sumérios, dos Anunnakis. Então, se a gente encontra versões de atuação supostamente alienígena que datam de centenas, milhares de anos atrás. E temos até o Mahabharata, que é o livro indiano, que fala dos Vimanas, aparelhos voadores, há 3 mil anos, 2 mil anos antes de Cristo. E aí? Então, eu até me questiono, se quisesse invadir, eu já teria feito isso. Se domesticar... Não sei, eu não sei qual que é o objetivo. Não sei se até que ponto, se esses relatos antigos, a gente pode acreditar como real. Por exemplo, o relato aqui, não muito longe, no interior da Bolívia, perto de um anaco, existe a Porta do Sol, onde tem um ser. Em alto relevo, seria um ser alado com vários acompanhantes alados. E o próprio linguajar focal local fala que esse ser veio das estrelas e colonizou aquela região a partir daquele ponto. E o próprio relato oficial, oficial não, relato folclórico da região, fala que esse ser veio das estrelas. Então, nós temos relatos antigos, isso dá tantos de Cristo mais... E as próprias abduções, que nós fizemos um vídeo aqui especial falando sobre isso, que também leva muito a crer que também o interesse é genético. Genético é uma pesquisa científica a longo prazo. Eu questiono também o procedimento deles, porque eu acho que eles têm um procedimento tão rudimentar, usar como forma de cobaia. Sendo que hoje a gente, quando a gente faz uma coleta, uma análise laboratorial, a gente faz, há como fazer análise totalmente sem ser muito invasivo, sem ser dolorido outra vez. Mas talvez, como você disse, nós vamos falar aqui nos vídeos também, que existem vários tipos de espécies. Sim. De repente, uma dessas espécies não seja tão evoluída, digamos assim. É o que eu já falei no outro vídeo. Uma questão, a gente vai falar isso na questão do vídeo dos seres, mas que eu vi, inclusive, quando foi lançado o filme Intruggers, foi que o repórter do Fantástico, na época, não lembro quem que era, entrevistou a brasileira. Foi Globo repórter até. Qual que era, quando você teve a sensação de ter sido abduzido, você estava em contato com ele, qual que era a questão do comportamento dos seres em relação a você? Ela falou, nem raiva, nem amor, nem paixão. Simplesmente uma coisa fria. É isso que a gente sentia. Que pode até, de repente, se explicar isso que você acabou de falar aqui. A questão deles não se importarem. É, não se importarem com a própria testemunha. Eles atuam de uma maneira atual, que nem se preocupam, às vezes, com a dor que a pessoa está discutindo. Vamos fazer o que a gente tem que fazer. E pronto. Então, eu não sei qual que é o objetivo final. Muitos me perguntam o que eu acho que eles têm de objetivo concreto no planeta. Eu acho que eles fazem várias coisas aqui. Agora, eu não acho que seja invasão. Eu acho que eu discordo que o objetivo... Eles podem ter diversos objetivos. Invasão... Talvez não tenham também um poder bélico gigantesco, assim. Eu acho que invasão, a princípio, não. Como os filmes de Hollywood mostram. Mas é algo que a gente tem que ficar em alerta. Porque o Steve Hawking, sabe aquele físico em que eles vivem na cadeira de rodas? Sim, sim. Ele, não só como acredita em entidades ali fora da Terra, como fez um alerta para a humanidade ficar muito esperta. Se vier maciçamente, uma outra civilização, uma lei indígena, vier para a Terra, vai acabar sobrepujando a gente. Por quê? É o que vai acontecer quando o europeu esteve na conquista das Américas, quando descobriu a América com os índios. Quem tem uma tecnologia superior, vence. Sobrepuja quem é inferior. Se os ETs vierem para cá, talvez para a tecnologia deles vierem de uma maneira maciça, eles vão nos sobrepujar. Porque certamente vão ter uma tecnologia bélica, uma tecnologia de combate, uma tecnologia de inteligência e tecnologia biológica muito superior à nossa. Certamente vão nos sobrepujar. Então, nesse ponto, eu concordo com o Steve Hawking. Eu acho que a gente não pode ficar em Deus anos a terça, como tem em alguns lugares por aí onde pessoas tiram o Jesus Cristo do altar e põem o descoador no lugar. Suas seitas ufológicas e religiosas, que eu sou completamente contra isso. Eu não sabia disso. Temos. Nós temos até... Não vou citar nomes para evitar problemas. Em São Paulo temos duas. Inclusive uma na Zona Sul, que faz reunião regularmente. Tenho conhecido... E dessas pessoas dessas seitas, alguns relatam já terem sido contratados. Sim, sim. O contratado do ETs deu essa missão, deu uma série de coisas, tudo. Não sou contra isso. Eu acho que o ETs pode até ter dado esse objetivo. Mas tem que tomar muito cuidado, porque isso é uma linha tendo aí para o fanatismo. Infelizmente, a questão coletiva envolvendo a questão da religiosidade de seitas é complicado. Eu não mexo com isso. Sim. Eu evito completamente. Eu concordo com você. Eu conheci. Tem em Minas, tem uma também. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outra coisa. Então tem gente colocando os ETs para resolver nossos problemas. Se o humano do planeta Terra criou os seus problemas, somos nós mesmos que temos que resolver. Não esperar vir. É ter de fora para resolver nossos problemas. Aquela teoria que dizem que Jesus Cristo poderia ter sido um ET. Eu acho que também isso aí são coisas que colivem. Teve até um cidadão que falou que Jesus viria aqui para a Terra numa comitiva de discos voadores. Ele simplesmente não só não ocorreu isso, como falhou essa previsão para a época que ele deu, foi há seis anos atrás. Então, gente, não estou dizendo, provavelmente, o próprio Jesus falou que não é desse mundo, tem uma texta que ele fala. Eu não sou desse mundo. Sim, que é da casa dos meus pais. Há muitas moradas. Então ele já assumiu que é um alienígena. Ele disse que é desse mundo, por teoria, é de fora da Terra. Então o Jesus ele vai ter. É, que não é daqui, por teoria, é extraterrestre. E pelo que Enoque narra... Eu vou brincar, eu vou acabar arrumando briga com... Não quero arrumar briga com evangélico, gente. Sim, claro. Não quero... Eu respeito todas... Eu respeito todas as linhas religiosas, tudo. Mas há trechos na Bíblia como se destrincha com o capítulo de Ezequiel que se consegue encontrar trechos que lembram procedimentos ufológicos. Inclusive há pinturas da época renascentista onde o pintor renascentista faz uma retratação do santo por exemplo da Virgem Maria e tem um objeto lembrando de um esgubador no céu. O Scover mostrou muito isso. Isso é. Séculos atrás os caras já pintavam assim. O filme Presságio eles conseguiram retratar como seria a carruagem, né? Que Ezequiel viu. Sim, a carruagem é um objeto um esgubador notificado. Porque lá aparece descrição metálica, uso de fogo e fumaça, uma rotação envolvida. Inclusive o engenheiro da NASA há 20 anos atrás fez um projeto baseado no equipamento que Ezequiel descreveu na Bíblia, sabia? Com quatro hélices. Essa questão interessante que você falou a respeito do fanatismo religioso, inclusive eu vi uma colocação de um canal interessante aqui no YouTube que o pessoal fala o seguinte, indo lá para o caso Varginha, o que foi a primeira coisa que as meninas atestaram que viram, né? Foi o diabo, né? Chegaram em casa dizendo para a mãe que viram o diabo. Então imagina isso naquela questão de quem acredita que existe o Deus e o diabo como certo e errado e de repente o exército vem a todo e dizer que tem aquele ser em posse. Pronto, gente, o exército está com o diabo. Vamos lá matar o diabo. Vamos todo mundo lá matar o diabo. Então é realmente como você falou, é a questão do fanatismo religioso, o fanatismo... É muito complicado isso. Que você não pode gerar isso daí. Eu vejo, eu admiro, eu não sou ufólogo, eu sou sempre jornalista, mas eu sempre, eu gosto, eu sempre às vezes até conversei off com o Paulo, né? Com outras pessoas ligadas ao caso também. Mas eu, por exemplo, eu vejo ufologia como ciência. Essa é a visão que eu tenho de ufologia. Agora, realmente, eu não sabia disso e estamos falando agora que estão já defrontando questão de religião com ufologia. Eu não sei. É muito o tempo que eu acho um tópico. Algumas linhas por aí que estão defendendo a junção das unhas que eu acho complicado. Será que é isso que querem os extraterrestres? Ah, dúvida. Os caras vão vendo os capundós do universo para montar a religião aqui. Não vão, gente. A não ser que quem tente montar para um grupo para poder dominar um grupo, não sei. Tipo, como se ficasse com os maias, por exemplo, supostamente. talvez na época dos sumérios que vendeu, não sei. Pode até, eu vejo que isso pode ser uma estratégia, porém... Mas está muito longe ainda para os dias não põe as discussões. Não, não, não. Mas está muito longe. Não pode. Eu acho que essas entidades que misturam religião com ET, põe o... Tira o Jesus Cristo do altar e põe o discurvador com ET, aí já complica. Vai rezar para o discurvador? Não, eu não estou direito de rezar, mas vai... Vai... Vai por outra fonte para direcionar seus problemas. Entendeu? Em vez de ser os santos comuns, estão pôndo para os gatos aterrestres resolver. Então, só está mudando a quem vai resolver seus problemas. É, como houve o filme lá, Star Trek II, que mostra as cenárias fugindo, os alienígenas desenham a nave e veneram a nave. É. Então, o Star Trek II mostra muito bem. isso que eu estou tentando explicar para as pessoas. Então, é muito cuidado, gente. Esse negócio de mistificar demais. Há muito misticismo dentro da ufologia. Não tenho nada assim quanto as pessoas que são dessa área. Mas eu não consigo ficar somente no esotérico sem ter algo pouco... Eu preciso ficar ligado à ciência. Eu preciso ter materialidade. Não adianta. Eu sou um fórum para a boa transformação que eu tenho. Pela própria atuação profissional que eu tenho, porque eu tenho que ter materialidade. Eu trabalho com a coisa mais vigente. Porque eles aparecem conforme o material. Sim. Os relatos. Se eles aparecem no lugar, eles aparecem, tem o teletransporte, aí alguns defendem que isso é místico. Não. O teletransporte já foi preconizado dentro da ficção científica. O Gene Runeberg criou muito bem esse tema no Star Trek. Sim. E os russos já conseguiam fazer teletransporte a nível de molécula, sabia? Sim, sim. A nível de molécula. Já foi feito teletransporte. Os alemães estão subindo. Já foi feito teletransporte. Agora, o problema é teletransportar algo bem complexo no ser vivo. Isso é o Geltos 500. Porém, a nossa tecnologia atual não permite. Mas isso não quer dizer que daqui a mil anos, daqui a 500 anos, a gente possa ter o teletransporte, a tecnologia da invisibilidade plena, que dentro das situações ufológicas os descobradores se utilizam dessa tecnologia. Uma questão invisibilidade é uma questão física. A gente vê porque a luz bate no objeto e atinge o nosso olho e o nosso cérebro processa essa imagem. se você criar uma capa de visibilidade só para você barrar a luz em você, ninguém te vê. Você só vê e vê as coisas em termos físicos quando a luz bate nessa coisa e vai atingir a retina e o cérebro processa. É assim que a gente vê as coisas. Gente, é possível a gente ter um instrumento de invisibilidade? sim, só você cortar esse procedimento físico. Isto é, não haver mais a não possibilitar que a luz do objeto chegue ao seu olho. Então, o objeto é invisível. Você não está vendo. É possível. É muito interessante. Então, dentro da própria... Eu gosto um pouco da física, porque eu também sou formado na parte de astrofísica. Então, eu não consigo ficar nessa parte só no esoterismo, miticismo, viajando, na maionese. Não consigo. Não, não dá. Não dá. A gente respeita aqui. Eu respeito todos, mas todos sabem como é que a nossa nossa nossa. O ponto de vista nossa é diferente. Bom, Paulo, eu gostaria de agradecer mais uma vez por você ter participado conosco em mais um vídeo aqui da série Ufológica que nós estamos fazendo para o vídeo mistério do canal Fato Notícias. Em breve, nós estaremos de volta aqui com outros vídeos também que o Paulo estará colaborando conosco falando desse tema tão abrangente que é o setor ufológico. Combinado? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e, claro, participar conosco também nos comentários. Um grande abraço e até breve. Tchau, 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 tchau.